E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se a App Store do seu iPhone não abre, ou aparece uma mensagem como essa, dizendo que não foi possível conectar, nesse vídeo eu quero trazer a solução completa para esse problema. E como você sabe, aqui não tem enrolação, a nossa primeira dica, começando do mais básico, é que você reinicie o seu iPhone. Então vai lá, pressione o botão Power da lateral, junto com o botão para aumentar o volume. Após pressionado por alguns segundos, vai aparecer para você essa tela, basta você deslizar para desligar o seu dispositivo. Com ele desligado, pressione o botão Power e então inicie o seu iPhone. Agora então, com ele ligado, faça o teste e veja se a App Store já volta a funcionar. Se isso não resolveu, a segunda dica que eu tenho para passar para vocês, é verificar se a data e a hora do seu iPhone estão corretos. Se essa informação estiver incorreta, ela pode ser o problema. Para fazer isso, abra os ajustes do seu iPhone, Dentro do menu ajuste, procure pela opção Geral, essa aqui, e aqui, vá até a opção Data e Hora. Quando encontrar, clique em cima dela. Aqui, se o relógio de 24 horas estiver habilitado, você pode mantê-lo. O que você vai configurar é aqui, ó. Se tiver desabilitada a opção de Data e Hora automáticas, e a data e a hora do teu aparelho estão errados, você vai habilitar essa chavinha aqui ao lado, e aí você verifica se a data e a hora do seu iPhone foi corrigido. Agora, caso, mesmo ao habilitar essa opção, a data e a hora do seu dispositivo ficou errada, você desabilita, e aí você configura aqui, ó, clicando em Fuso Horário, clica aqui sobre a sua cidade, e depois você clica aqui na data, coloca aqui certinho o dia, depois mês e ano. Depois clica aqui no horário, e também configura aqui as horas e os minutos. Após isso, faça o teste na sua App Store, e veja se ela já abre e já funciona corretamente. Se mesmo assim o problema continua, a terceira dica que eu tenho para te passar, é que para o caso de você estar utilizando Wi-Fi, pode ser que tenha algum problema em sua rede. Então, o que você pode fazer, é utilizar os dados móveis, se disponível. Para fazer isso é bem simples, veja que eu estou utilizando aqui o Wi-Fi, eu vou deslizar aqui para baixo, vou desligar aqui a rede Wi-Fi, deixo habilitado aqui os dados móveis, que é essa opção, e faço o teste na loja. Veja se ela já carrega normalmente. Agora, se mesmo após isso, o problema continua, a nossa dica de número 4, é você finalizar a sessão da sua conta conectada, e efetuar novamente o login com a sua conta da Apple no iPhone. Isso pode resolver em muitos casos. Para fazer isso, volte até o menu de ajustes, só que agora você vai acessar a sua conta da Apple, aqui na parte superior. Após clicar, deslize para cima, e procure pela opção lá embaixo em finalizar sessão. Você vai clicar em cima dela, depois da sessão finalizada, faça login novamente na sua conta, informando lá e-mail e senha, e então, abra a App Store, e veja se ela já carrega e já funciona normalmente. E se ainda assim a sua App Store não abre, a nossa dica de número 5, é que você verifique se não existe uma atualização de sistema, para ser feita em seu iOS. Se houver, você atualiza para a última versão. Para fazer isso, abra os ajustes do iPhone, dentro do menu configurações, acesse novamente a opção geral, só que agora você vai até a segunda opção, aqui em atualização de software. Ele vai agora buscar por atualizações, e se tiver alguma, ele vai mostrar aqui para você. Veja que tem aqui uma atualização disponível, e ele avisa que essa atualização apresenta correções de erros importantes. Então, você vai clicar em instalar agora, vai instalar essa atualização, o seu iPhone será reiniciado, e depois disso, abra a sua App Store, e veja se o problema é resolvido. Agora, se nada do que eu mostrei aqui, resolveu o problema em seu caso, pode ser que seja um problema da App Store. Então, nós recomendamos que você verifique, se ela está funcionando normalmente, ou se tem alguma falha. Dá para fazer essa consulta, direto do site oficial da Apple. Para fazer isso, você pode abrir o navegador de sua preferência, aqui no caso, vou abrir o Safari. Dentro dele, abra aqui o Google, e então aqui dentro do Google, clique para pesquisar, e digite aqui por status, sistema Apple. Como eu estou mostrando para vocês, depois toque para buscar, e veja que ele já exibe aqui, na melhor correspondência, o site da Apple, aqui em apple.com, então você vai clicar em cima, dentro dele, verifique se vai aparecer aqui para você, que todos os serviços, estão funcionando normalmente. Se aparecer aqui, alguma mensagem de erro, toque no botão mais, e veja qual que é o serviço, que está com problema. O que você precisa verificar, é se a App Store, está assim como a minha, disponível em verde. Agora, se estiver relatando algum problema, então é por isso, que você não está conseguindo abrir, a sua loja no iPhone. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo, eu acredito que com as dicas, que eu passei aqui, o problema deve ter sido resolvido, conta para mim aqui embaixo, nos comentários, qual das dicas resolveu no seu caso. Se você tiver uma dica extra, que eu não passei aqui, mas que também resolveu, deixe nos comentários, para poder deixar esse vídeo, ainda mais completo, e ajudar mais pessoas. Não esqueça também, de deixar o seu gostei, de compartilhar esse vídeo, com seus amigos, e se não for inscrito, se inscreva para mais dicas. Tem outros dois vídeos bem interessantes aqui ao lado, é só clicar e conferir. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.